Lá tem sido uma bênção Meu pastor Daniel, muito obrigado por essa oportunidade E foi uma oportunidade de rever meus amigos Quanta gente eu conheço aqui e ele me conhece Eu nem vou citar nomes, né? O Francisco, pra mim, continua sendo chiquinho Eu continuo sendo aquilo que falava assim Vai dar tudo, glória, glória, glória Aleluia, glória O Divaldo, cadê o Divaldo? O Divaldo lá no seminário, luz para a sorte, né Divaldo? Que tempos, né? Meu Deus, cadê o seu cunhado lá? Oh, lembra aquela conversa que nós tivemos Antes de você começar o ministério, foi pra mentir O calçadão de cara de tudo Porque o pastor é pra ouvir O pastor, ele me chamou E tava numa decisão da vida Aí eu falei, vai que Deus é contigo, valeu Aleluia Glória a Deus Mas é muito bom que vocês, pastor Daniel, alguns parabéns Por esse empreendimento dos céus que você fez aqui Amém, meu irmão? Amém Só os fortes têm coragem de fazer isso Amém Os murmuradores vão ficando todos Amém E você fez uma coisa grande Amém Eu admiro muito, irmão Porque na minha vida eu nunca tive medo de nada que Deus mandou Aleluia Eu aprendi lá no centro e meus irmãos Se Deus mandou Ponto Encerrado Encerrado Mandou Estava dado Amém Não há como não dar certo Amém 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 E aqui no primeiro capítulo de Josué Diz assim Amém 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 Glória a Deus Amém Glória a Deus Amém 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 Então eu vou falar com o pastor E hoje eu estou aqui Juntamente com vocês Para dizer Muito obrigado Tenham um pouco de paciência comigo Porque o Ed está ali Ed é o de sexta-feira do branco Está vendo? Glória a Deus Mas é bom Irmãos, eu Eu quero falar para pastores O que é ser pastor E como ir Infante Eu Filho de uma família extremamente Católica Meu pai Era um homem maravilhoso Ele era Um celebrante Da igreja católica apostólica romana Só romana Porque apostólica não tem nada E ele Uma pessoa muito direita Um homem Eu nunca vi Eu nunca vi uma mentira Do meu papai Nunca vi Nunca vi Nunca vi ver pastor Nunca vi meu pai mentir Gostava de tomar Uma grosera Né, João Isso é código de pastor Que os senhores diziam Mas ele era uma maravilha Meu pai foi que me ensinou Ser uma pessoa honesta Amém Nunca roubei ninguém Nunca tive vontade Minha mãe Ela foi uma pessoa Simplesmente maravilhosa Eu ligo agora Meu Sabrina Aqui está minha nora Sabrina Casada com meu filho Júlio Abrão Júlio Ele está ali Arras Rei da Alemanha Ele está ali com meu filho Sebas Bispo Um homem de Deus Amém Eu fazia uma propaganda dele Todo dia Às oito horas da manhã Na rede Como é que chama Devei mensagem Devei mensagem Ele apresenta Uma Uma reflexão Bom dia O Espírito Santo Amém 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 Minha mãe Era Simplesmente Eu Que estrangeiro aqui do Nordeste Que sabe como é Minha mãe Ela era América A partir de tudo Naquela cidade Uma cidade Dos 30 mil habitantes Todo mundo É meu irmão Encontraram Pensa Mãe 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 Ela era mãe Mas só para Acreditar O que é Minha mãe Eu tenho Uma família Um sobrinho Que morava Moravam aqui E outros foram Em outros lugares E ele foi visitar Nossa terra Lá Quando chegou lá Ele não sabia O endereço Onde o irmão dele Morava E ele começou A perguntar Vocês conhecem O irmão Gilberto Ninguém sabia O irmão Gilberto Onde da costa E ela se chama O irmão Gilberto Aí eles começaram A cantar E aplaudir É mãe Dertina É a mãe Dertina Já pegaram ele Levantam Para as casas Para comer Arrumando Uma produção Para levar na casa Do meu irmão Então Isso Para a mamãe Para a mamãe Para a mamãe É tudo Uma pessoa Simplesmente Maravilhosa Minha mãe Também Antes de se convertir Eu não gostava Dos atos dela Porque eu era um garoto E ela tinha Filha Mãe Chegava Uma Dejeito Levanta Vai lá Corta um garil De planta Eu pensei Esse Porque nasci Não acorda E era assim Mas minha mãe Era uma maravilha Então Aí eu ia embora Quando eu Compreendei Dezessete anos Vou falar um pouco Da minha trajetória Que morava Uma cidade Que o futuro Os casados Eu sou teu Estão morando Não é Não morando Não posso nem Perguntar E eu vi Sabe Viu Pastor Daniel Eu achei Que O resultado Era de todos Os meus conhecidos Colégios Naquela idade Casava Em cada nove Mês E meio Tinha um filho Quem é Do estrangeiro Ela não é No nordeste Ela assim Ela não é Chiquinha Ela assim Ela não é Por isso Eu dei O meu pé Também E como eu Tenho o Espírito Santo Sem saber Eu vim Eu morro Fui parar Em Goiás Fui escravo Na fazenda Ela trabalha Escravo mesmo Escravo É você dormir Com o jagu Está a porta Aleluia Mas o satanás Quebrou a cara Aleluia Como era no mazol Lá Uma estrelice O terceiro andar Era encostado Do telhado Em Goiás Faz um calor horrível E eu chorando Com saudade De mamãe De papai De meu irmão Eu pus a mão Assim No telhado Assim E eu vi Uma coisa macia Como eles me puseram Lá em cima Porque eu passava Tudo que é tipo de cobra Toda hora Aquilo Ali na Amazônia Janeiro Ali tem mais cobra Do que habitante E eu mexia assim Olha Mesmo assim A adrenalina Do ser humano Uma vez Aí eu disse Não é sério É tomar sal Eu disse Que é a dentada Mas eu vou tentar Perdei Não era cobra Não era cobra não Eu fui E puxei pra fora Aleluia Sabe o que é Meu irmão O Novo Testamento Aleluia Os salvos E o Novo Testamento Que os geniões Internacionais Deixam nos hospitais Deixaram lá Aleluia Eu nunca tinha Lido a Bíblia Nem Perdo a Bíblia Que eu fui Pro seminário Católico Esse é padrão Eu não pare De ser futuro Mas aí meu Tio que era O que ele está fazendo aqui Volta agora Volta Porque você não é lugar pra Pra gente Não Eu tenho Porque o senhor está aqui Porque eu não tenho magia Já estou velho Aqui Mas eu não creio Aí ficou a Bíblia Minha carinha Eu fui Bem Aí eu peguei a Bíblia Irmão Você não imagina Sei Sei Eu tremi Meus irmãos Tremi E eu abri Assim E o céu Ele caiu Evangelho João 3 16 Aleluia Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Que Deus Seu Filho E gênito Para que Todos Que devem crer Não pereçam Mas tem A vida eterna Glória Eu não entendi Nada Sem ter a presença De Deus Sabe qual que é Que eu faço Eu leio a Bíblia Eu já leio As dezenas de vezes O que eu entendo Eu dou glória A Deus e prego O que eu não entendo Eu acredito Não é a palavra De Deus Quem sou eu Pra contestar A Bíblia Quem sou eu Quando eu li A Bíblia A primeira vez Eu Eu quando cheguei Naquela passagem Que Abraão falou Sara Fala pro Forão Você é meu irmão De cara Eu já tava Vou parar por aqui Não me agradou De cara Mas eu tava Com tanta cem Que eu passou Que aí Não é assim mesmo Foi mesmo E depois Entendeu Se foi o resultado Então Se naquela fazenda Naquele inferno Pode ser Eu encontrei O tesouro de Deus No meio do inferno Amém No meio do inferno Eu encontrei Aí os Outros Coitados Que estavam Presos comigo O que você achou Achei a Bíblia Mas você pode Pegar na Bíblia Não pode Não pode Ok Pois aqui Aí comecei Irmão Primeiro dia Era Dezoito Presos Dezoito escravos No terceiro dia Irmão Nós comia lá Porque a comida Era boa Comida Dia séria Irmão Mas comia mesmo Porque também Esse cara Nem comia Esse negócio Era trabalhar Só a som Aí eu Chegava lá Pastor Aí o mestre O que? Pastor Vai ler a Bíblia Agora Então me chamaram De pastor Me chamaram De pastor Eu tive um pastor Um filho de pastor Neto Não sei quem Comecei a ler a Bíblia E foi uma bênção Mas logo Eu fui embora Por aqui Eu tenho esse negócio Porque é uma história Grande Eu falei Parei em Goiânia Glória a Deus Cidade maravilhosa Goiânia Cheguei Foi Sabe Perfeito estrangeiro Não tem profissão Vai ser Engenheiro Servente Falei Furando os buracos De três por três Nunca me esqueço Irmãos E nós chegamos Em Goiânia Só com a roupa De corpo Nós fugimos E uma bota Não tinha um centavo No bolso E não podiam falar Falei Quero 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 trabalhar Pois é Você nem é Mas não dá pra começar Agora Tu vai lá Porque tá Preciso É agora Nós trabalhamos Uma terça-feira Doas sete horas Até Cinco horas Parando Todo mundo comendo E nós Eu tava com um amigo meu Zé Por mesmo O que? Nada Água No outro dia Nós não precisamos O buraco E nós não conhecia Nada Vinha no interior No interior No interior Tinha que trabalhar Pra não ser mandado Embora Enchei o buraco Terça Quarta Na quinta Na quinta-feira Eu nunca vi Tanta estrela De dia De fome Os ouvidos Ele tem dia Porque você Por fome Os ouvidos Vai temido Então Sexta-feira Na sexta-feira Nós trabalhamos Quem sustentava Nós Era Era Picaria Matia Eu sei Eu não conhecia Quando foi Atada Aí veio o império Deus abençoei Dia dele De partida Mas Deus Tinha Tido Misericórdia Olha aqui Pra mim Os senhores Ele falou Pronto Só via Lá em Goiás Só o jabão Estando tiro Lá Lá nós Tava em 36 Olha Olha Pra mim Vocês Tão Pensando Que nós Somos Um cão Vocês Trabalhando Três Quatro Dias Sem comer Não falam Nada Trabalhando Como é Vocês Saber Sete Agachado Puseram Nas nossas mãos Eles já tinham Comprado Comer Mas Eles nem Conseguiam Comer Então Fragma Então Isso é a vida Eu encontrei A Bíblia Eu já sabia Mais ou menos O que era O que era A família De Jesus Aí Aí Eu pedi Pra dormir Eu dormi lá Sabe Eu dormia lá Um crente Desviado Da congregação Cristã Do Brasil Qualquer coisinha Eu falava Um palavrão Para Ele estava Afastado Para Com isso Toda vez que você Fala um palavrão Eu vi o diabo Mas Daí a pouco Eu vinha Fumando Eu disse Olha aqui Olha aqui São escarados Você fala Mas você é fumando Eu disse Eu estava fumando Até agora Estava esperando Vocês Esperando vocês Ele começou A cuidar de nós Daí Daí Aqueles dias O tempo que vinha Estava começando Já vim pro Brasil Era em 1960 61 A maioria Que nem nasceu Aí não tinha nasceu Aí estava vindo Dos feitos Pregadores Não era um perigo Não Mas era um famoso Daqueles Aí o Jona Quando foi No sábado O Jona Jona mesmo Ele se arruma A igreja Se arruma Por ela Melhor roupa Eu disse Eu tenho duas Só tem duas Só tem duas Pesas de roupa Eu disse Lindo Passar 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 no corpo Porque não tinha fé Passar Aí eu pôs a roupinha Vamos lá Ele disse No início eu desconfiei Quando eu fui Põe a melhor roupa Toma um banho aí Eu disse O Jona Vai me levar Não é uma igreja Eu disse Que ele foi o mesmo Pior que que tá Não pode ficar É gratuito Naqueles tempos lá Você passou Não fique Entristecido Que se tem pouca A gente Da tua igreja Você Não é uma igreja Pequena Você é uma igreja É informação Você é uma igreja É informação Amém Ouviram Ouviram bem Se você for fiel Vai virar As multidões Se você for O Zé Mané Aí fica você E o Mané Aí já vamos lá Mas aquele Eu trouxe uma mensagem E a mensagem Você falou Naquele trébilo Hoje em dia Tem seminário De todo mundo Curso teológico Aprenda como Ir para o céu Bom Vocês estão dizendo Tem seminário Se você não Abrir os olhos É para isso Não vá Nesse negócio O professor Muita gente Já está doido Para ir na Na pandemia Muita gente Diz só Bye bye Igreja Bye bye Life bye E até Voltaram A música Misericórdia Aí Ele pregou São João 3,16 Mas ele pregou Eu nem imaginava Que tinha tudo aquilo ali E quem Quer entregar sua vida Aí Aí João ali pegou Pelo baixo Quebrou lá na frente Ele me levou Na barra Não levantei Mas nem falei Que queria Nem Eu não falei Que queria Sem dar a gente Nada Ele me pegou E me levou Lá Eu já estou aqui Mesmo Pôs Na minha cabeça Eu senti Tanta glória De Deus Aleluia Minha Minha Ficou Bom Não De demônio Porque eu nunca gostei Do satanás Ele é meu maior Em mim Nunca Eu já Tentei com ele Porque eu era Meio teimoso Mas Ele não podia Me tocar Aí eu fui Mã Eu fiquei Impressionado Impressionado Aí foi quando Chegou o tempo De Restaurar Minha mulher Meu paizinho Que a primeira Cata que chegou Na minha casa Eu Uma moça Que morava Lá em Goiânia Ficou sabendo Porque ela Falava tanta verdade E uma pessoa Que eu conheço E o Gil Ela mandou uma carta Para o papai Dizendo Que eu tinha morrido Nossa Tinha jogado Pijacaré Mas Ele acertou Que eu tinha morrido Meu prazo Para o mundo E eu acho Que era isso E foi o tempo Eu Saí de Goiânia De Brá Teodoro Sampaio Alguém parece que Teodoro Sampaio Quer levantar a mão É do Brasil É pra frente E meu cunhado Já foi pra glória Também Ele era O fundador Da sede Ele se arde logo Eu cheguei lá Com um príncipe Irmão